Agora você vai conferir uma dica de lazer que proporciona um contato direto com a natureza da nossa região. É o Teleférico de São Vicente, que oferece passeios diários com uma vista inesquecível e uma sensação de aventura. As belezas naturais podem ser contempladas durante todo o passeio. São 700 metros de percurso, passando no alto da Avenida Ayrton Senna, em São Vicente, e entrando num grande pedaço da Mata Atlântica. Por baixo das copas das árvores, uma rica biodiversidade de várias espécies da flora da nossa região. O equipamento faz a ligação da Praia do Itararé com o Morro do Roturuá. Ao todo, são 60 cadeiras duplas com travos de segurança para garantir toda a tranquilidade no transporte. Uma aventura que qualquer pessoa pode desfrutar. O Teleférico de São Vicente é um teleférico totalmente preparado para um público também idoso, portador de necessidade especial, gestante. Podem fazer o passeio com total segurança. São 11 minutos para subir e o mesmo tempo para descer, com a sensação de ter um mundo sobre os pés. O ponto mais distante do chão são 28 metros e a altitude do topo, 170 metros. Uma vista privilegiada das baías de Santos e São Vicente. A vista lá em cima é maravilhosa. A sensação quando a gente vai subindo é uma coisa assim, não dá para falar, não dá para descrever. Na ida a gente vai tensa, depois na volta a gente vem bem relaxada, sempre a volta é melhor. No céu, a galera do esporte radical dá um colorido especial que se mistura com o verde da paisagem. E do outro lado, no alto do morro, o encanto do passeio continua. Por aqui, é possível conferir de perto um dos representantes da fauna local, o simpático saguiz. Durante o ano todo, este equipamento turístico atrai milhares de visitantes. E quem já participou desta aventura, recomenda essa dica de lazer. Esse contato que a gente tem com essa natureza, que é bem de perto, esse verde e essa paisagem de Santos, esse visual de Santos é maravilhoso. Sempre que eu venho para Santos, a gente faz o passeio, que é muito gostoso.